Especialistas improvisados, principalmente encastelados na turma do Quanto Pior Melhor, se apressam em condenar administradores por ações que afrouxam ou restringem atividades comerciais. Aos apressados que terminam cometendo injustiças, vale lembrar que não existe, nudo, uma receita pronta, uma bula confiável ou alguma fórmula garantida para combater a pandemia. Urge entender o dilema e o esforço das autoridades goianas, que estão com recuos, contradições, e inseguranças, certezas temporárias e ações pontuais, pois fazem parte da atual conjuntura. Olho no olho, este é um raro momento em que urge lutar juntos, apoiando ações. Apenas a inércia deve ser julgada como erro. O meu respeito aos que não se acovardam. Historicamente, os homens de fibra tomaram decisões nos piores momentos enfrentados pela humanidade. Bem intencionados, no final, venceram.